A ação está sendo realizada no bairro Padre Urico através do programa de esterilização de cães e gatos do Centro de Apoio e Controle de Zoonoses. O Ecomuseu Jorge Baleiro de Lacerda recebeu o castramóvel, onde estão sendo realizados os procedimentos. Aqui a equipe faz a castração, vermifugação e aplicação de antipulgas. O trabalho vai contribuir para a redução do número de cães e gatos abandonados nas ruas. Tem bastante controle da dor, monitoração do paciente, oxigênio e terapia. Eles são entubados, é uma equipe já bastante experiente. Nós já fizemos desde julho de 2020 praticamente 4 mil cirurgias no Centro de Zoonoses. Então, sempre toda cirurgia tem um risco, mas até agora tem dado tudo certo. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses pretende castrar cerca de 250 animais que também recebem um microchip para a identificação oficial. Todos eles recebem um microchip. Essa informação tem o nome do proprietário, né? Às vezes, aconteceu na semana passada, levaram uma gata para castrar para nós lá. Ela já estava microchipada, que a gente passa o leitor antes. Era uma gata que tinham levado e a gente recuperou ela, o proprietário. Ligamos para ele e foi buscar ela. A ação segue até o próximo dia 30 e vai atender pets de tutores de baixa renda previamente inscritos, moradores do bairro Padre Urico. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é levar a ação para outros bairros nos próximos meses. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é levar a ação para outros bairros nos próximos meses.